Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Os momentos mais vergonhosos nos esportes, parte 5, momentos embaraçosos e outras bizarrices. Lá do Fala de Tudo, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Eu sei que ele fez esse vídeo aqui na semana retrasada ou passada, sei lá, e parece que teve algum problema de direito autoral ou alguma coisa que deu ruim no vídeo e ele precisou apagar, e aí ele acabou fazendo outro aqui, então bora ver essa parte reeditada naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E reitas a poderosa Black Shark está ali, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora pra o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! Caraca, mano, que merda! Ah, parte 5! Esportes esses que, como já disse, nos trazem muitas emoções. E claro, também diversas alegrias. Nesse super vídeo, veremos mais daqueles momentos estranhos. Oxi! Momentos de vergonha alheia. Ai! E momentos de muito azar. Oh! Vamos começar no norte, gênero da Holanda. Essa doeu muito. Lá rola uma maratona com uma caralhada de gente de patins no gelo com mais de 100 quilômetros de corrida. Interessante isso aí, mano. E perigoso também, né? O legal é que o trajeto aonde ocorre essa maratona é sobre os lagos congelados que tem por lá. Perigoso, perigoso, hein? Deve ser um frio de deixar o pinto do tamanho de uma verruga, mas nessa edição, depois de horas e horas de corrida, faltando só 50 metros para a linha de chegada. Essa mulher dá um sprint, dando tudo de se abrindo uma larga vantagem. Caraca! É só continuar reto e ganhar a corrida. Ligou o turbo. Vai que vai, mano. Vai que vai. Ah, não! Puts, que merda! Caraca, mano. Não, pô, coitada mesmo. Se esforçou tanto para perder a corrida, arrastando as tetas no gelo. Ah, não, cara! Puts, mano. Não, brabo é que ela não comemorou, igual aqueles outros que comemoravam antes do tempo, tá ligado? Aí dava ruim. Esses aí eu achava graça, tá ligado? Mas não foi o caso dela. Ela deu tudo de si. Ela fez o melhor dela. Não, na moral, gente. Merece o nosso respeito. Coitada, né? Pô, deu pena, cara. Na moral. Pô, mano. Coitada, mano. Essa é a luta livre greco-romana. Eita, caraca! Um esporte de muita agarração em roça em roça. Coitada, mano. E pense aquele que consegue fazer as costas do oponente tocar no chão. E para isso vale de tudo. Tapa na cara pro chão de cabelo e até a dedada no olho. Deve ser um esporte muito legal de competir. Mas nessa grande final feminina, essas duas estavam se pegando de jeito. Mas aí algum espírito de porco lá da torcida fez um som de apito que confundiu todo mundo. Filha da mãe. Ah, mano, que sacanagem, mané. Mano. Caraca. Misericórdia. Misericórdia. Pô, esse daí tinha que ser proibido, hein, mané. Tinha que ser proibido as pessoas entrarem. Porque eu acho que eu já ouvi até nos estádios de futebol também. Vários assumir, assim, de apito, né? Tá ligado? E às vezes era alto. E parecia que era o juiz que tava apitando. Aí ele dá aquela confusão, mano. Pô, caraca. Sacanagem isso aí, mano. Perúdo de porco mesmo, na moral. Além da maratona normal, existe também um outro tipo de maratona. Que é a maratona andando. Só que geral andando, rebolando assim, é difícil de levar a sério. Parece que tá todo mundo apertado pra cagar. E foi isso que aconteceu. Esse francisco, oitado, devia estar com o urubu bicando o olhote dele já fazia um tempo. E ele acabou que se borrou todo no meio da corrida. Ai, mano. Ai. Eita. Mas, primilhante. Pior que ainda ficou deixando um rastro de fedor para quem vinha atrás dele. Até que ele não se aguentou e desabotou do cagado no chão. Ai. E pra piorar, ele ainda saiu em tudo que é jornal e ficou conhecido mundialmente como atleta cagão. Mano. Mas no final, ele conseguiu se reerguer e terminou a corrida em oitavo. Que merda, cara. O cara desse merece todo o nosso respeito. Caraca, em oitavo ainda, mané. Acabou tudo. Nós temos que concordar que foi um dia de merda para ele. Literalmente, mané. Agora, um esporte que sempre me amarrei foi o vôlei. Vôlei, vôlei. Eu também gosto. Hipnotizante, o imenso esforço que essas grandes atletas fazem para pegar nas bolas. É muito legal de se assistir. Jogadas que realmente é de impressionar qualquer... Enfim. Ai. Ah, isso daí. Ah, isso daí. Nessa partida, a bola iria cair para o lado de fora, mas a jogadora salvou com um chute. E as bocó do outro lado não viram e já saíram comemorando. Ué? Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Agora entendi. Caraca. Mano. As debilões de tudo perdidas, sem entender nada. Ué? Hã? O próximo caso também foi algo decidido. Caraca, mané. Que merda, mané. Nossa, bicho. Eita. Como já vimos nos outros vídeos, jamais devemos subestimar os atletas para o Olímpicos. Aham. Como nessa partida de tênis de mesa, era a mulher desbraçada versus a mulher Siri. Eita. Em um momento, a desbraçada jogou a bolinha na sacanagem num ângulo impossível da outra pegar. E já saiu comemorando. Mas a outra deu uma caranguejada que ninguém esperava. Ah. Por que que tem que fazer essa rogada? Caraca, mané. Poim. A cara dela em choque. Jamais devemos julgar a capacidade das pessoas. Realmente, mano. Caraca, mano. Brabo, hein? Ah, isso daí é brabo, mano. Que jogada. Isso é brabo. Sempre gostei de assistir partidas de Sinu. Nunca vi. Tem algum canal que tem esse negócio assim, tipo campeonato? Acho maneiro, cara. Eu até joguei aquele oito ball. Acho maneiro pra caralho aquele jogo. Eu já tenho tempinho já quando jogo, porque eu sempre perdi. É um esporte que requer da pessoa muita técnica, precisão e principalmente paciência. Nessa partida de um campeonato. Era esse americano contra esse japonês. Ah, ok. E na Sinuca, enquanto você não erra, você pode continuar jogando infinitamente. Aham. E o cara não errava. Tava metendo as bolas sem parar nos buracos sem errar nenhuma. Mostrando que seu taco era bem maior que o taco do japoronga. Mas aí a maldição de comemorar antes da hora pegou ele. Que merda. Ai, cara. Eu não posso deixar pra comemorar assim. Porque ele tem que comemorar depois, mano. Consegui tudo. Ah. A bola caiu. A bola branca caiu no... Ai. Caraca. Ficou achando que o taco dele era maior e perdeu a partida. Cara, que merda. É o que eu sempre digo. Mais vale um pequeno sapeca do que um grande bobalhão. O cara não fez nada. Ainda venceu, mano. Ai, mano. Que merda, mano. Odiava quando isso aconteceu naquele jogo do oito ball, cara. Oito ball pool, né. Que fala o nome todo, né. Cara, que merda. O primeiro colocado da corrida teve algum tipo de disfunção mental e esqueceu que tinha mais uma volta. Ih, rapaz. Eu acho que esse daí é o... Uai. Ué. Ele vibrando com o fim da própria carreira. Mas é um completo jegue. Mas não foi só ele. Nessa outra corrida aconteceu a mesmíssima coisa. Mano. Ué. A equipe dele enxoca. Ele zero a bolado. Ué. Depois ele se deu conta, mas já era tarde demais. Toma. Já era. Já era. Que burro. Dá zero pra ele, mané. Simplesmente vergonhoso. Burro. Seu burro. Mano, que burro. Muito burro. Caraca, mano. Eita. Uma das coisas que eu mais gostava de ver nos domingos de manhã era a corrida de Fórmula 1. Isso quando meu avô tava vivo. E o Ayrton Senna também, tá ligado? Eu não sei quem morreu primeiro. Não sei se foi meu avô ou se foi Ayrton Senna. Mas de qualquer forma, cara. Quando eu... Tipo, meu avô, que era meu amigão, morreu. E também depois... Não sei se... Eu acho que foi depois que o Ayrton Senna morreu também. Cara, pra mim perdeu completamente a graça de ver Fórmula 1, cara. Eu perdi a graça. Na moral, eu perdi muita graça de ver isso aí. No grande prêmio de Mônaco, esse piloto estava a uma curva da vitória. Mas parece que lhe deu algum tipo de atraso mental, já que resolveu parar o carro para comemorar com a equipe a 15 metros da linha de chegada. Putsch! Que imbecil! Ai, não, cara! Burro! Dá zero pra... Mano... Que imbecil. A equipe ficou toda perplexa com o tamanho arrombadíssimo. Imbecil! Caraca! Caraca, mano. Que burrice, bicho. Ai, o cachorrinho. Bom, se gostaram bem aqui... Gostei, gostei. Não comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. E obrigado aos membros e os inscritos do canal. Graças a vocês o canal se mantém e os meus filhos peludos estão sempre pançudos e felizes. Nem? Muito obrigado. Quem quiser também... Oxi! Todos os links estão na descrição. Caraca, com o gato. E eu vou ficando por aqui. Valeu, mano. Tamo junto, ó. Valeu falar de tudo, ó. Mano... É isso aí, gente. Isso daí foi o Fala de Tudo, trazendo para nós um pouquinho aí das coisas bizarras que acontecem lá nos esportes, né? Porque o bagulho é doido, tá ligado? Mano, eu vou te falar a real, cara. Misericórdia. Esse pessoal que gosta de comemorar antes de terminar a corrida ou terminar qualquer evento que eles estejam fazendo, é a parte que eu mais rio, cara. Na moral, é a parte que eu mais rio porque os caras estão fazendo errado, mané. Comemora depois, cara. Tirando aquela lá do patinação no gelo, aquela sim eu fiquei com pena, porque ela não comemorou antes. Ela deu tudo de si, ela deu um gás ali e tal. Merecia ganhar? Merecia. Mas, infelizmente, o acaso não deixou. Então, nesse caso é paciência. Mas, nesses outros casos aí, é só rir, mano. Na moral. Bom, gente. O link do Fala de Tudo estará aqui na descrição. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Não se preocupe que eu estarei trazendo bem mais vídeos dele e também de outros canais que vocês querem que eu assista com vocês. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, o que achou do meu reaction e sugestões de vídeo também, porque isso ajuda a engajar também o canalzinho do Negão, tá? Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu.